Meus amigos, eu sou o Barô, presidente da INB, Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn. Estamos convidando vocês a participarem da 16ª MyFest, festa multicultural e gastronômica que é realizada nas ruas do Brooklyn. Este ano estamos dando ênfase à liberdade de expressão e ao diálogo. Esperamos contar com vocês na nossa festa. Muito obrigado!